Deus manda te dizer que não vai mais ficar como está, vai haver um novo tempo da tua vida, vai haver uma grande mudança. Deus falava assim pra mim falar pra você, fim da prova, tem gente que não vai te reconhecer, porque vai mudar tudo. Eu vou colocar uma grande bênção nas tuas mãos, aonde você foi visto como enfermo, como doente, não vou te reconhecer porque vão ver você curado. Não vão te reconhecer porque aonde vira você endividado, desempregado, vão ver você próspero. Queridos, Deus faz isso, Deus fala assim pra você, aonde vira você não sendo amado, não sendo respeitado, vão te ver sim sendo amado. Aonde te vira num casamento infeliz, vão te ver sorrindo e o brilho vai ser tão grande o teu rosto que não vão te reconhecer. A mudança aí dentro dessa casa vai ser tão grande, que não vão reconhecer que é a mesma família. É tremendo o que Deus está falando conosco nesse dia. Deus fala que quem te viu fraco espiritual, sem força, não vão te reconhecer porque vão ver você, uma pessoa cheia do Espírito Santo renovado. Vai recebendo o que Deus te trouxe aqui. Quem te viu sendo rejeitado, humilhado, naquela empresa, vão ver você ser honrado. Queridos, a mudança vai ser tão grande na vida de alguém, que Deus fala assim que tem gente que não vai te reconhecer, porque você vai estar diferente. Quem te viu na depressão, vai te ver diferente, vai te ver se levantando. Quem te viu perdendo, não vai te reconhecer porque vai ver tudo restaurado na tua vida novamente. Tudo nas tuas mãos, santo, santo, santo é o nome do Senhor, é forte, eu sinto o Espírito Santo. Eu sinto esse grão nas tuas mãos e falo assim, filha, vou mudar por inteiro. Vai ser mudança completa. Vai ser mudança do alta cabeça às plantas dos pés. Vai ser mudança completa. Estou entrando na tua vida, estou restaurando tudo, tudo que foi perdido no caminho, tudo que foi perdido na estrada, tudo que veio para te humilhar, tudo que veio para colocar dívida na tua vida. Tudo que veio para colocar dor na tua vida. Estou mudando tudo do alto da cabeça às plantas dos pés e todas as áreas da tua vida. Vai ter mudança tão grande, vai mudar tudo, que vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer, eu não acredito. Eu não acredito que você está assim, eu não acredito que a tua vida está assim, eu não acredito que Deus fez isso na tua vida. Você vai ser um grande testemunho aí neste lugar. A tua vida vai ser um grande testemunho. A Bíblia fala que José perdeu tudo no caminho. Foi perdendo tudo, foi traído, foi rejeitado, foi vendido, foi levado como escravo. Mas Deus honrou ele ali no Egito. Ele foi levantado a governador por faraó. Ele interpretou o sonho de faraó. E faraó honrou ele, colocou ele como governador. Agora os irmãos dele, chegou naquele lugar para pedir ajuda, porque houve uma grande seca. E o único lugar que tinha alimento era ali. E José era o governador daquele lugar, precisava falar com ele. Os irmãos que há muito tempo tinham vendido ele, que tinham rejeitado ele, que há muito tempo não viam ele, achavam que ele estava morto. Quando chegaram ali, viram o governador. Não imaginavam que era o irmão deles. Não reconheceram. A mudança foi muito grande. O milagre foi muito grande. A virada foi muito grande na vida dele. Assim vai ser na tua vida. Assim vai ser na tua casa. Assim vai ser no teu casamento. Assim vai ser na tua vida espiritual. Abrir fala que quando chegaram ali, José reconheceu eles, porque eles não tinham mudado nada. A vida deles continuava do jeito que estavam. Então José olhou para eles e viu, é meus irmãos. Mas a mudança na vida de José, a transformação da vida de José foi tão grande. Que quando eles olhavam, eles achavam que era outra pessoa. Nunca eles imaginavam que era José. Mas José se revelou para eles e falou, eu sou o irmão que vocês venderam. Eu sou o irmão que vocês desprezaram. Eu sou o irmão que vocês rejeitaram. Eu sou o governador. Senhor, não tema-se, chega a mim que eu vou ajudar vocês. Ele não teve ódio. Ele não teve ali mágoa. Ele abraçou os irmãos. Deus, vai mudar a tua história. Tem gente que não vai te reconhecer, mas não é para você humilhar, não é para você desprezar. É para você dizer, Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. E eu vou abençoar vocês também. Eu hoje tenho força de orar, eu vou orar por você. Hoje o meu casamento foi restaurado, eu vou orar pelo teu casamento. Hoje a minha vida financeira foi mudada, eu vou orar pela tua vida financeira. Hoje a minha vida espiritual foi mudada, eu vou orar pela tua vida espiritual também. E a Bíblia fala que ele abraçou os irmãos. E ele honrou os irmãos dele ali naquele lugar. Tudo que ele tinha, ele também passou para os irmãos. Buscou o pai. E tudo que ele tinha, ele passou para o pai também. Quero ler para vocês, que está em Gênesis 45. Nós vamos ler no 4. E disse José aos seus irmãos, peço-vos que chegais a mim. E chegaram, então disse, eu sou José, vos irmão, a quem vendeste para o Egito. Daí ele falou aqui no 5. E agora vós não vos entristeceis em vós. Peço que vós olhos por me haver desvendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Falou para os irmãos deles, não fique triste. Não fique com medo. Tudo que aconteceu foi a permissão de Deus. Não fique se sentindo acusado. Estou aqui porque Deus permitiu. Vem perto de mim, vou abraçar vocês e vou ajudar vocês. Grande foi a bênção da minha vida. Eu sou governador deste lugar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Ele fala para você, você vai ser visto como alguém curado. Você vai ser visto como alguém restaurado. Você vai ser visto como alguém que se levantou. E você vai ajudar muitas pessoas. Cria essa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa, tua família. Restaure tudo. Nós estamos em todas as áreas. Fala assim, eu creio. Quais comentários eu creio. Que não vão me reconhecer. Porque a mudança da minha vida vai ser grande. Amém? Fico com Deus. Se você não se inscreve no canal, se inscreva. Perce a notificação e a opção todas. Deus abençoe. Estou orando por vocês. Estou orando por vocês.